Autocontrole. Elevação espiritual. Autoconhecimento. Se você pensa que eu vim falar de alguma atividade zen, você tá muito enganado. Em 1882, lá no Japão, um professor chamado Jigoro Kano resolveu aproveitar algumas técnicas de uma arte marcial chamada Jujutsu e juntar com técnicas de outras lutas. Assim, ele criou o Judo, que significa caminho suave, porque utiliza o ataque do adversário como alavanca pra você dar o golpe. O Judo é o esporte que traz o seu fortalecimento físico, mental e espiritual. Peraí, peraí, gente. É muita informação. Editor, dá uma mãozinha aí, vai. Sabe o Vitor Penalber, o brasileiro que super quer brigar por medalha aqui no Rio? Sou eu. Valeu, editor. Quer dizer então que o Judo vem do Jujutsu, que é tipo o pai do Jujutsu brasileiro? Ele veio do Jujutsu, que era uma luta muito antiga no Japão, e aí o professor Jigoro Kano criou o Judo com uma forma de arte não mortal. Mas a gente diz que o Jujutsu e o Judo podem ser considerados lutas irmãs. Vieram do mesmo pai, vamos dizer assim. Você consegue ter autocontrole pensando que você pode estar lutando por medalha? Tem que ter, não tem jeito, né? A gente quando entra naquele quadradinho só vai sair um vencedor. Mas o que realmente faz diferença é esse controle emocional que a gente tem que ter durante uma luta. Como é que você tá se preparando pra classificação pros Jogos? Vai ser definida a vaga no 1º de junho e quem tiver a frente nesse ranking mundial entre os brasileiros conquista a vaga. Hoje eu tô em 4º lugar no ranking mundial, então acho que eu tô numa posição bastante boa. Tô muito confiante pra chegar aos Jogos e bastante animado. Jaira, vamos ficar de pé? Vambora. Então vamos. Eu não vim de kimono à toa. Você me ensina um golpe? Eita, Giovana! Ai, tá bom! Tá bom, tá bom meu braço, já chega de toa, chega, chega. Você leva jeito pra isso, viu? Muito obrigada. Valeu. Obrigado. E o que é aquele mocego amarelo ali? Beijinho no ombro de touro?